Meu nome é Reginaldo, eu sou casado com a Alda há 32 anos e nós no início tínhamos dois filhos biológicos, o Tiago e o Diego. O Tiago contava com 7 anos de idade e o Diego com 5 anos. E por problemas na gravidez, a minha esposa tinha a recomendação de não engravidar mais. Mas nós tínhamos um desejo muito grande no nosso coração de ser pais de uma menina e carregamos isso, esse desejo de um dia podermos adotar uma menina, já que ela não poderia mais engravidar. E isso aconteceu. No ano de 1997, nós fomos surpreendidos com a possibilidade de adotar uma menina recém-nascida e que seria a nossa grande alegria. É uma satisfação estar nesse vídeo para dizer que Deus foi muito bondoso conosco e nos deu um grande presente. A Regina, que é a nossa filha adotiva, ela, desde pequena, ela sabe, ela sabia do processo de adoção e isso nunca foi um tabu na nossa família. Mas também não era um motivo para estarmos falando. Simplesmente porque nós éramos os seus pais e ela era a nossa filha. Mas, por muito tempo, eu guardava comigo um temor. Será que quando ela for adulta, tiver plena consciência do que aconteceu, ela vai, o amor dela por mim, pela mãe, pelos irmãos, será na mesma dimensão do amor que nós temos por ela? E eu, por muito tempo, silenciosamente carreguei esse sentimento. Hoje, a Regina tem 23 anos de idade, está no penúltimo ano de psicologia e me disse, pai, eu quero fazer psicologia para poder ajudar as pessoas. Essa é a minha filha, que eu tenho muito orgulho e que hoje eu tenho a tranquilidade de saber que, na mesma dimensão do amor que eu tenho por ela, ela tem esse amor por mim. Não é mesmo, minha filha? Isso mesmo. Oi, meu nome é Regina e eu sou filha do coração, né? E eu fico muito contente do meu pai poder contar essa história e motivar outros pais a se interessarem a adoção também. Somos muito felizes, não é verdade? Somos muito felizes. Somos muito felizes. Somos muito felizes, não é verdade? Legenda Adriana Zanotto